Bom dia pessoal, meu nome é André Felipe Casas Pulido, sou estudante de Engenharia Mecânica da Escola de Engenharia de São Carlos. Estou participando do Simposto Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP com a inscrição número 2875, com meu trabalho titulado Análise Experimental do Escoamento Bifásico Líquido-Líquido através de redes neurais artificiais, orientado pelo professor Marlon Maurício Hernández Selly e pelo colaborador, o professor Oscar Maurício Rodrigues. Os escoamentos bifásicos são encontrados na natureza e em diversas aplicações industriais. Na natureza temos a nevoa, a chuva, tempestades de areia, os molhos para a salada e assim por diante. Temos também os escoamentos bifásicos que apresentam padrões de escoamento característicos. Também temos os objetivos desse trabalho, que foi a montagem e ajuste e calibração da bancada experimental em 1 e 2 pulgadas em núcleo de engenharia térmica. Também levantar bancos de dados para o escoamento bifásico líquido-líquido para a linha de 2 pulgadas no NETEF. Realizar uma revisão bibliográfica do escoamento bifásico líquido-líquido e aplicações das redes neurais para padrões desse escoamento. Análise dos dados através de redes neurais artificiais, usando parâmetros de escoamento bifásico líquido-líquido. Usando um aparato experimental com uma linha de óleo e uma linha de água, como é observado no Slice. E com um comprimento de uma sessão de testes de 12 metros de comprimento. Com sensor de malha de arame, da URMACE, que é um sensor que mede a permissividade elétrica do fluido. A rede treinada, em geral, foi usada a partir de dados na camada de entrada, velocidade superficial de água e velocidade superficial de óleo. Na camada oculta, foram treinadas as três redes neurais, variando o número de neurônios. E na camada de saída, a fração volumétrica de óleo e água. Os resultados foram validados a partir do sensor de malha de arame e a técnica de válvulas de fechamento rápido para uma tubulação de uma pulgada de diâmetro. Temos os diversos padrões. Temos o estratificado suave. Temos a tomografia da URMACE, junto com a imagem gravada pela câmera de alta velocidade. Para o padrão de escoamento, o estratificado suave. Para o padrão de disperso, temos a tomografia e a imagem. Para o padrão estratificado, com mistura na interface, igualmente. E para o treinamento da rede neurais, temos o treinamento para uma pulgada de diâmetro, com o melhor desempenho. O treinamento, a validação, os testes e tudo combinado no slides. Igualmente, para os dados no NETEF, para duas pulgadas de diâmetro. O treinamento, a validação, os testes e tudo. Em geral, assim, o desenvolvimento da rede neural para duas pulgadas de diâmetro. E para uma terceira rede neural artificial, usando os dados fornecidos pelo Latetro Unicamp para uma tubulação de três pulgadas de diâmetro. Temos uma função de transferência taxin e loxin, que foi apresentada nos slides anteriores. Um número de neurônios na camada oculta, que em todas as redes neurais foram de dez neurônios. E o critério de validação foi o coeficiente de determinação porcentual. E, além disso, temos as conclusões. A gente concluiu que os resultados descrevem a rede neural sendo uma técnica eficaz para caracterizar as propriedades de fluidos multifássicos. Em trabalhos futuros, uma análise com mais pontos experimentais poderá ser empregada, além de outras técnicas de inteligência artificial combinadas. Por exemplo, redes neurodipusas. Obrigado pela atenção e obrigado a todos os desenvolvidos nesse trabalho. Os desenvolvidos nesse trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.